Mano, a gente tava até debatendo se a gente devia falar disso ou não, e eu vou falar, eu quero que se foda. Eu não lembro do que que era. Não, eu vou falar, eu vou... Eu não sei o que que era, vai, fala aí. Eu vou dar o meu ponto de vista. Fulano, fulano. Ah tá, o lance do Spook House, de toda essa parada que ele tem. Tipo assim, eu sou o lado cético da parada, eu sou 100% cético. Porém, eu tenho certeza que o cara deve ter uma habilidade ali de percepção, de entender o humano, de entender várias coisas. Eu dou um exemplo nisso ao mentalista de uma série que eu assisti, eu sou fã, do Patrick e Jane. Ele falava que essa parada de sentir, mas isso assim, Spook, pelo amor de Deus, se isso chegou em você, ou a pessoa que bota fé no Spook, gente, não tô em nenhum momento desmerecendo, nem tirando com a cara, não tô falando nada de... eu só tô dando outro ponto de vista da situação, pelo amor de Deus. O mentalista, ele é um cara que... ele é muito inteligente, cadango. Ele é muito... por exemplo, ele fala que... como é o nome daquele bagulho que vê mentira? É... detector de mentira? É o metaforando. Polígrafo. Por exemplo, o polígrafo, ele não serve... se você perguntar sobre um crime que aconteceu, você matou e o polígrafo falar que deu mentira, não é 100% certo que deu mentira. Aí ele usa um exemplo nisso na série com o cara, que ele... É porque esse polígrafo... desculpa, te interromper. Acho que o polígrafo vê, tipo, o pico de ansiedade, né? Tipo, não necessariamente porque você tá falando... O pico de adrenalina no sério, mas não necessariamente atrelado àquele sentimento, né? Sim, sim, sim. Mas eu não tô nem entrando lá do polígrafo do Spook, eu vou continuar. Na série do mentalista, ele fala que, assim, eu te desestabilizei emocionalmente, porque, tipo, tinha o defensor do polígrafo e tinha o outro... e tinha o mentalista que queria investigar o... Tipo assim, o mentalista é um cara muito inteligente, é um cara que... Era um mentalista, literal da palavra, só que ele fala, ó, isso não existe. É tudo questão de distração, hipnose, percepção. E ser um cara, um bom leitor humano, tipo um Vitor Metamorfano, que é um cara que percebe os padrões de como o corpo funciona como um animal e te fala, ó, pode ser que você tenha tal, 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 umas coisas assim. E o mentalista é um cara que... ele te hipnotiza trocando ideia com você. Ele é um cara liso, ele é um hack humano, tá ligado? Só que ele não vê uma... ele não sente uma energia espiritual acontecendo. Você acha que é um negócio muito mais psicológico do que de fato? Eu boto fé. Ele ganhou dinheiro, assim, vendendo esse discurso, porque tem gente que... Eu quero ver essas cartas aqui pra ver o meu futuro, porque eu acho que minha vida não tá dando certo. Já aconteceu isso. Não, uma vez eu fui numa tiazinha que falava que ele é o futuro, bateu na porta, ela falou, quem é? Eu virei escota e fui embora. Não, tá tirando, pô. Quem é? Tá tirando. Tinha que saber quem você é, né, pô. Tem que saber quem é, pô. Ah, vai tomar no cu. Não, mas não, não, não é essa... Mas é mais ou menos isso. Ele fala, ó, nada existe. Nada do sobrenatural existe. É tudo percepção, manipulação. É tudo hipnose, algumas vezes. Tipo assim, ele troca ideia com o ladrão, com o criminoso, hipnotiza o criminoso a dizer a verdade, ou deixa ele inseguro o suficiente pra demonstrar a verdade numa situação. E ele fala que não existe esse lance da... Eu sinto uma energia que o seu tá meio escuro aqui, que tem uma coisa acontecendo, eu tô sentindo uma energia que tá me ocasionando. E eu vejo isso, e eu não tô dizendo que é, mas eu vejo isso, talvez como um teatro pra vender o peixe. Ou eu vejo isso, realmente pode ser uma forma da pessoa encontrar aquela verdade, a pessoa que tá fazendo isso. Mas eu acho que ela é uma pessoa que é muito boa em percepção, em psicologia. Eu acho que ela é uma pessoa muito boa em ler o que tá acontecendo fisicamente numa pessoa. Em comunicação, eu acho. Em comunicação. Eu acho que essa pessoa é uma autodotada nesse ponto. E eu não acho que ela enxerga o inimaginável, o além, tá ligado? Não, eu, mano, eu concordo com você e, mano, mais uma vez, reforçando, mano. Se algum momento chegar no Spook House, assim, tipo, mano... Inclusive, eu sou aberto a conhecer pra caralho. Pra caralho, pra caralho. Spook, se o seu um dia quiser vir aqui e dar o outro ponto de vista em cima, eu vou estar aqui de peito aberto e em nenhum momento eu vou... Esse dia ela não vem, tá? Eu não vou... Mano, de verdade. Mano, eu não... Tipo assim, eu não tenho medo, calango. Se você larga eu numa estrada deserta e fala, mano, você vai ter que andar 3km. Eu tenho medo de um possível ladrão, eu tenho medo de um animal silvestre ali vir e me machucar. Um escorpião, mano. Eu tenho medo de uma cobra, mas eu não tenho medo do inimaginável. Uma tarântula. Eu não tenho medo. Uma tarântula, você tem medo? Eu tenho medo de uma tarântula. Uma viúva negra. Tenho medo de uma viúva negra. Uma... Uma... Uma libélula. Um rato com veneno. Uma libélula venenosa. Uma ratazana. Uma libélula com veneno. Um camelo envenenado. Um camelo envenenado. Mano... Disso eu tenho. Mas assim, eu sou 100% aberto a conhecer o outro lado de verdade. Eu realmente não sou ignorante no ponto de eu achar que a minha verdade tá certa. Tá ligado? Eu só acho que... Eu não consigo ver lógica na minha cabeça. Porém, eu não desmereço. Mais uma vez, eu não tô pejorativando. Mano, de verdade. Fica o convite. Mas eu vejo sentido. Eu vejo sentido no que você tá falando, mano. E se pá que eu concordo. Na regra eu concordo, sim. E... Sei lá, mano. Eu acho, tipo... Mesmo que... Mano, mesmo que nós estejamos errados ou certos. Eu acho que independente... Se fizer bem pra alguém, mano. Essa parada. Eu acho que tá ok. Tá ligado? Tá ok. Sim. Tipo, mano. Se fizer bem pra alguém, mano. Se sentir que faz bem. Mano, é isso. Tipo assim, às vezes com uma conversa que ele tem com você, o cara consegue visualizar os problemas que você não enxerga de uma forma. Só que, tipo assim, todo esse... Eu vou chamar de ritual que ele tem pra sentir isso e essa percepção, talvez seja necessário pra ele pra chegar nesse ponto de perceber isso em você. Eu não tô dizendo que é isso, tá? Eu não tô dizendo que é isso que acontece. Mas eu tô dizendo que eu enxergo assim. Eu não tô dizendo que talvez toda a coisa que aconteça seja uma mentira ou que ele esteja realmente fingindo aquilo e só tá falando um monte de coisa pra você porque ele tá vendo o óbvio em você. Eu acho que isso realmente pode ser um jeito que ele encontre de chegar nesse estado de espírito centrado pra te diagnosticar, vamos dizer assim, do que ele realmente sinta ou veja aquilo. Pra ele, ele pode tá vendo. Mas eu não boto fé. Mano, você acha que existe toda uma atmosfera necessária? Você acha que, por exemplo, se existir, não tô falando que existe, mas se existir uma manipulação por parte de uma pessoa assim, você acha que rola até mesmo, por exemplo, no fato de apagar a luz, tá ligado? A luz tem que tá apagada, tipo, o tabuleiro tem que tá de tal forma. Por exemplo, vamos supor que as pessoas vão conversar com alguma entidade paranormal, assim. Você acha que, tipo, tem que ter uns pré-requisitos antes e você acha que esses pré-requisitos ajudam na energia da parada? Não na energia, mas na credibilidade do que tá rolando. Você acha que essa parada da luz, da posição, você acha que isso é o setup pra parada acontecer? Porque, mano, eu vi, eu vi, putz, eu vi alguém falando, assim, que, tipo, mano, como se fosse, por exemplo, um show de hipnose, em que, tipo, tem lá o hipnólogo no palco, assim, e tem a plateia. Daí ele faz o teste com a plateia num todo, assim, daqueles bagulhos da mão colada, tá ligado? É o teste básico, eu acho, que faz pra ver o quão a pessoa tá suscetível. O hipnólogo, ele vai olhar as pessoas, assim, e ele vai focar nas pessoas que mais estão suscetíveis a estar com o negócio colado. Porque a mente é uma parada cabulosa. E ele vai, tipo, selecionar essas pessoas pra fazer parte do show, tá ligado? Isso é o batofé, tipo, se eu sou super cético à hipnose e você é um cara super aberto que vai se dedicar, vai funcionar com você e não comigo. Então, é. Eu queria também, mano, eu não tenho ideia. Eu já participei de duas vezes de hipnose, mano. Com o Pyong? Duas vezes me hipnotizaram. Não, não foi com o Pyong. Mas, mano, foram... Só existe ele, né? Foram duas situações em que, mano, eu... Eu, mano, eu participei do bagulho por fingimento, mano. Você não foi hipnotizado? Eu não fui, de fato, hipnotizado. Eu participei porque tava todo mundo achando muito da hora eu tá hipnotizado. Eu tava... Sentou no roleplay. E eu entrei no roleplay. Foi isso, mano. Eu acho que eu seria esse cara. Eu entrei no... Será que a maioria das pessoas não são assim? E eu bato fé com você. Eu acho que a maioria das pessoas é isso. Pra não acabar com a brincadeira. É, pra não acabar com a brincadeira. Pra não ser o seu cuzão. Eu seria a pessoa que seria o cuzão. Ah, mas você fala isso agora. Mas na hora é outra história. Eu sempre falei que eu seria o cara que falava que não funcionou. Mas chegou na hora, mano, tava todo mundo se divertindo tanto, mano. Mas quem que foi você, gente? Quem que fez? Ah, mano, foi... Eu não vou falar quem que fez, mas rolou duas vezes. Tipo, uma vez foi num evento, assim. Famoso? Não. Mas uma vez foi num evento. Tipo, mano, eu tava no palco, assim. Tipo, mano, e fizeram comigo em pé, todo zoado, assim. Não, mano, pra mim isso aí já não vai. Porque tem o lance da frequência. Tem que baixar. É, e aí, tipo, mano, aí... Tava, mano, todo mundo achando bom pra caralho. Foi uma vez num rolê, assim, com os brother. Que tinha um cara lá que sabia e fez comigo. E outra vez foi num evento. Nas duas vezes, mano, tava todo mundo achando tão demais, assim. Tipo, eu tá ligado, imerso no bagulho e tá funcionando. Aqui eu fico ali, mano, da hora isso, mano. Eu vou fingir. E aí eu comecei a fingir. E aí foi isso. E foi... Fingir que eu tava entendendo errado. Ué, você jogou o jogo do cara, pô. Fingir que eu tava entendendo errado. Que eu tava ouvindo japonês no invés de português. Fingir que eu tava vendo um personagem de videogame quando eu não tava. Tá ligado? Tipo, eu tava na brisa de, mano, querer fazer um... Mano, que a mente nossa é um bicho poderoso. Que pode, sim, fazer as coisas acontecerem. Eu boto fé. Mas você no palco, num show com sei lá quantas pessoas ali. Eu acho que não é o estado de espírito. Você precisa... Mano... E isso o pior me fala, né? Que ele prepara pessoas... Então, mas eu acho que você tem que baixar o... Mano, você tem que baixar a frequência. Isso eu boto fé. Tem os estados de alerta que não está. Eu acho que tem... Eu ia falar uma parada que eu esqueci, inclusive, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu esqueci, velho. Que bosta, Calango. Mas, Calango, eu vou voltando... Tipo, voltando pra essa parada. Eu acho que é uma pessoa que tem bastante percepção da coisa, tá ligado? É uma pessoa que enxerga a coisa de forma diferente. São os famosos naturais. São pessoas... Pelo que eu pesquisei, assim, pelo que eu sei de vivência. Tem pessoas que são chamadas naturais. Que são pessoas que nascem com o talento nato de ler pessoas. Tipo, de perceber várias mini expressões de uma pessoa que você consegue saber exatamente o que ela está sentindo ou o que ela está pensando, tá ligado? Tipo, são pessoas... Eu boto fé. São pessoas... Mano, existem vários livros que falam sobre essas pessoas. Tipo, é, mano, se eu não me engano, é tipo 1, 2% da população, tá ligado? Pode crer. Tipo, são pessoas que nascem e elas já sabem perfeitamente ler pessoas, assim. Os mano ligeiro, né, Calango? Os mano que são fia da puta mesmo. Eu boto fé. Que sabem de tudo, mano. Eu boto fé. Eu também boto fé. Mano, então, eu penso nesse lado aí. Agora sim, Calango, vamos dar um exemplo. Eu falo assim, ó. Você, não sei o quê. Você está andando com pessoas que isso é de energia e não sei o quê. Não, na verdade, não. Eu estou enxergando uma energia ruim de pessoas desejando o mal seu. Aí, por exemplo, às vezes você está andando com um humano que não é humano, que você não teve uma leitura boa sobre o humano e o humano é um humano que foda-se pra você, é um humano que... Tá ligado? Aquelas pessoas que é melhor não tá do que tá. Essas paradas assim. Aí a pessoa atrela isso. Eu acho que assim, não sei se é romantizar a parada. Eu não sei se o humano que romantiza está romantizando de verdade, tá ligado? Eu tô falando romantizar em aspas porque eu não sei se a intenção dele realmente é romantizar pra fazer um show ou se ele realmente tá precisando daquela forma de romantização pra conseguir chegar naquele estado de percepção. Mas eu sou sempre mais científico na parada ilógica. Eu acho que ele é um cara ligeiro que consegue entender bem das coisas. Mano, eu acho que, eu acho que, mano, 100% do tempo assim, o ser humano tá entendendo o psicológico de algumas, o psicológico dos seres humanos assim, só que tipo, eles tão tão imersos na parada que eles não percebem que eles tão entendendo o psicológico do ser humano. Eu não sei nem explicar. Eu entendi o que você queria dizer. Mas, tipo assim, sei lá, eu ia dar um exemplo agora, mas eu esqueci, cara. Puta, é um branco na mente da minha. Mano, eu acho que eu ia falar alguma fita também, mas eu esqueci. Nossa. Mano, mas é isso. Mais uma vez, gente, não tô desmerecendo, não tô falando nada de verdade. É só uma forma de pensar bem diferente. Inclusive, eu acharia muito legal conversar. Abra o espaço pra ele vir. Ó, ia ser muito legal, mano. Eu queria entender o ponto, eu queria falar essas paradas que eu falo e ver o que viria de retorno, por exemplo, tá ligado?